Música Continua avançando Direto pro gol Bateu pro gol GOOOOOOOL Bateu pro gol GOOOOOOOL Recebe verdade GOOOOOOOL De que? GOOOOOOOL Ele foi firme pra bola Pênalti no fundo do GOOOOOOOL 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 Linda Defendeu sensacional o goleiro Caio Leu muito bem a... Chega a marcação, chute bloqueado E aí escanteio outra vez Bate na defesa É outro escanteio Atenção, olha o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Mais um GOOOOOOOL Sobra o campo pra ele jogar a tensão GOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHH GOOOOOOOL Gol abus GOOOOOOOL Gol GOOOOOOOL 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 Olha só pra fazer De novo O terceiro no jogo Chega bem, só na bola É agora Gol Que preço